O MPF arquiva a denúncia de turismo sexual e evasão de divisas contra Arthur Duval. Ex-deputado estadual teve mandato cassado pela LESP por unanimidade após declarações sexistas durante viagem à Ucrânia. A juíza federal Fabiana Alves Rodrigues diz que a decisão foi tomada por inexistência de materialidade delitiva, ou seja, o conjunto de provas apresentadas não configurou crime de evasão de divisas e turismo sexual. O inquérito havia sido instaurado no ano passado após a deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PL de São Paulo, apresentar notícia crime contra o ex-parlamentar. Nós procuramos o Arthur Duval, que disse o seguinte, que fez uma piada de mau gosto, mas em nenhum momento houve crime. Fiz piada de mau gosto, falei besteira, pedi desculpa e por isso sofri muito mais do que merecia. Mas no fim do dia não há crime, né? Os deputados que me caçaram tentaram imputar a mim crimes de turismo sexual e evasão de divisas, o que foi comprovado que não houve. Só houve uma piada idiota, disse o ex-deputado Arthur Duval.